A Avenida Goiouerê é uma das mais movimentadas avenidas aqui do centro de Campo Mourão. Aqui neste cruzamento da mesma avenida com Rocha Pombo, um veículo com placas de Maringá invadiu a preferencial colhendo um motociclista numa Honda Bis. Ele teve fratura em membro inferior, está sendo atendido pelo corpo de bombeiros e será levado para o hospital pronto-socorro. Este acidente só aumenta as estatísticas de uma cidade com pouco menos de 100 mil habitantes e com um trânsito muito violento. Encontramos o Sr. Ademilson Xavier Rosa, 37 anos, com fratura no fêmur, suspeito de fratura no fêmur direito e fratura na perna esquerda. Precisa de algumas escoriações, mas sem gravidade. Agora, por se tratar de acidente automóvel contra a motocicleta, em todos os casos, sem exceção, o motociclista sempre acaba se ferindo com certa gravidade. Sim, o motociclista mesmo está no certo, ele acaba sempre se ferindo, o carro mesmo está errado, invadindo a preferencial, o motociclista acaba levando a pior. Há algum tipo de acessório específico que ele poderia estar usando a mais que teria evitado algum tipo de ferimento? Na verdade não, onde aconteceu as lesões, talvez uma bota com proteção, mas que nem é o caso que acontece na cidade. E no fêmur não teria mesmo o que usar, talvez uma calça de couro evitaria escoriações, mas no caso ali não tinha mesmo. É evitar essa velocidade mesmo. Existe um equipamento sendo lançado no Brasil, um airbag para motociclistas. O Corpo de Bombeiros já tem informação a respeito desse equipamento e sobre a eficácia do seu uso? Ainda não, eu já ouvi falar, um colete, se trata de um colete inflável, mas não temos nada específico sobre o equipamento. O Corpo de Bombeiros já tem informação, mas não temos nada específico sobre o equipamento.